Então, hoje eu vejo, por conta do Covid, da pandemia, a gente não pode fazer as grandes conferências. Só que, se você for parar pra pensar, a palavra conferência tem a ver de conferir. Então você pega na história da igreja... Se reunir pra conferir, né? Exato, olha, é isso que eu tô insultando de Deus, o que você tá vendo? Quando eu leio esse texto, eu enxergo dessa maneira, como é que você vê? Então, quer dizer, e eu acho que por conta da impossibilidade de ter grandes eventos, eu tenho sido convidado, eu fui pra uns três desses aí, mesas redondas, pequenas, de 40, 50, 60 pessoas, todo mundo respeitando as normas, o distanciamento social, com as máscaras, todos os protocolos, né? E todas essas foram fora do Brasil. Mas, o que eu via era... Eu participei de uma, sendo um dos que tava falando, e outras eu fui pra realmente, só pra sentar na mesa, pra assistir. Cara, em todas, eu via, até porque aqui eu não tava falando, eu pude prestar mais atenção, né? Cara, coisas novas. Então, tinha gente que falava, trabalhava contra tráfico humano, sentado do lado de alguém que fazia um trabalho similar a uma, a Donec. Sentado do lado de um atleta que faz trabalho como um atleta de Cristo. Todo mundo falando sobre evangelizismo, sobre missiologia e as inovações chegando, inovações. Eu falava, uau, cara. Então, pra mim, eles falaram, isso aqui que é conferência. Eu falei, uau, será que a gente não vai entrar numa época onde essas mesas vão realmente gerar inovações, né? Porque a gente tá... Eu não sei se a gente volta, eu posso estar muito errado aqui. Eu não sei se a gente volta a ter aquele sistema que nós tínhamos antes, dos grandes ajuntamentos como conferência. Lógico, a gente vai voltar, a igreja vai voltar a se reunir. É questão de tempo. Só que eu não sei se a gente descobriu coisas que a gente fala, cara, a gente pode fazer isso. Só que a gente descobriu uma maneira legal de fazer dessa maneira também. Eu sinto que algumas coisas que a gente tava fazendo tinham uma certa esterilidade, né? Não dava fruto, né? É. É legal, mas assim, não trazia soluções. Não trazia realmente uma solução pro Brasil, uma solução pra... Exato. Um plano de ação. Um plano de ação, né? Isso de fato, cara. Mas a gente tem pensado muito nisso aqui, cara. Porque é muito fácil falar assim, cara, não vejo a hora de vacinar pra gente voltar tudo ao normal. Você fala, cara, será que Deus quer que volte tudo como era? E eu acho que a gente vai ter que ter cernimento. Agora, eu não sei o que você... É, eu não sei o que você pensa disso também, Douglas. Queria também até escutar. Mas eu acho que, assim, uma coisa é a vivência da igreja. Sim, sim. O dia é dia, né? O dia é dia, né? O domingo após domingo, a comunhão dos santos. Acho que isso a gente tem que voltar com certeza. Não, sem dúvida. Mas eu acho também que a gente tem que questionar, né? Acho que é isso que você tá falando. A gente tem que questionar, tem uns ajuntamentos que vão além do convívio da igreja, da vivência da igreja. Uma vibe de conferência da própria igreja local, né? Uma máquina, era uma máquina, né? Tem que ter, tem que ter tantas vezes por ano, a gente tem que fazer e tal. É. E excesso de reunião mesmo. Por exemplo, a gente descobriu que tá pra fazer um monte de reunião online, pô. Entendeu? É. Que a gente ficava lá, você em São Paulo, lá tendo que dirigir. Do outro lado do mundo. Exato, aqui, ó. A gente tá aqui do outro lado do mundo. É, exatamente. É, glória a Deus pela tecnologia. Nossa, glória a Deus, glória a Deus. Muita coisa foi encurtada. Muita coisa foi encurtada.